Olá, pessoal! Se você já me viu falando sobre esse tema da diverticulite, não é impressão sua, não. Na verdade, eu estava reassistindo alguns vídeos do canal e achei que alguns estavam com a qualidade de áudio ou de vídeo muito ruins, então eu estou refazendo alguns vídeos. Então, hoje eu vou falar sobre a diverticulite. Eu sou o Dr. Marcelo Werneck e esse é o Proctologia Sem Tabu. A diverticulite, vamos lá, o que é isso, né? Muita gente já ouviu falar, mas não sabe o que é. Então, para se ter diverticulite, é preciso que no intestino tenha divertículo. Os divertículos são pequenas bolsinhas que se formam na parede do intestino e que vão aparecendo ao longo do tempo. São mais comuns em pessoas a partir dos 50 anos e são muito comuns nas pessoas a partir dos 80 anos. Mas também pode acontecer em jovens. Então, esses divertículos são bolsinhas que se formam no intestino ao longo da vida e que em algumas pessoas eles podem inflamar, que é a diverticulite. Diferente do que muita gente pensa, a diverticulite não costuma sangrar. O quadro da diverticulite é uma dor abdominal, normalmente do lado esquerdo do abdômen, na parte inferior. Mas pode ser em outras regiões também. O quadro, muitas vezes, é parecido com o da apendicite, que vai dar um mal-estar, uma dor abdominal que começa mal localizada e depois vai se localizando. Além disso, pode dar febre baixa, entre outros sintomas. A diverticulite é um caso de urgência médica, tem que ser avaliado num pronto-socorro e iniciado o tratamento o quanto antes. Na grande maioria das pessoas é possível realizar o tratamento em casa e é tomando antibiótico. Só que, quanto mais tempo passa ou não é feito esse diagnóstico, a doença pode piorar, evoluindo com as complicações da diverticulite, que são o abscesso e perfuração do intestino. E aí, nesse caso, pode ser preciso até a cirurgia. Então, sentiu dor abdominal e esses sintomas que eu falei, mal-estar, febre baixa, qualquer sintoma, achou que não é normal, é melhor procurar um pronto-atendimento e ser avaliado. E aí, quanto antes vai entrar com o tratamento e resolver o problema. Na grande maioria das vezes, o tratamento é eficaz e está resolvido. Depois de tratar da diverticulite, a gente deve aguardar um período para que aquela região ceda, a inflamação, resolva. E aí, sim, a gente vai fazer uma colonoscopia, para a gente ter certeza que não tem nada além disso. Os divertículos e a diverticulite não aumentam o risco de câncer, mas a gente precisa excluir a possibilidade de câncer que, em alguns quadros, pode se manifestar da mesma forma que uma diverticulite. Queria te convidar a se inscrever no canal, é só clicar no linkzinho aqui à direita e compartilhe esse vídeo com quem estiver precisando, pessoas que tenham um quadro de divertículo, tenham dúvidas, fica à vontade para mandar nos comentários que eu estou sempre respondendo. Até a próxima!